Fala galera, Adriano Messina, Matheus, Atmosphere Jit Kondô e JKD Campinas Hoje vamos fazer um treino de boxe com combinações em pets, beleza galera? Bora lá! A aula então consiste em combinações numéricas aqui do pet, então vai ser o seguinte Fico aqui com o Matheus, hoje ele está aí em guarda de boxe com isqueira na frente ou guarda de stripe Vai ser o seguinte, serão essas combinações, quando eu falar 1 vai ser jab 1, 2 vai ser jab direto, 3 jab direto cruzado, 4 jab direto cruzado e direto E o 5 vai ser, vamos fazer isso mais com calma que é um pouco mais complicada Vai ser direto, uppercut com a mão da frente, direto, cruzado e uppercut com a mão de trás 3, 4, 2, 2, 1, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 3, SEC! 4, 2, 1, 3, 4, 5. Além dessas contagens, a gente vai incorporar alguns pontos. A gente vai fazer o seguinte ponto. Mesma coisa, guarda de esquerda na frente, strike, será direto cruzado, direto, uppercut, direto cruzado, uppercut.